É o canal! É o canal! Nessa alta de do peito Tem o dar que vou levar Botei o meu bolho no carro E não tive nada pra carregar Botei o meu bolho no carro E não tive nada pra carregar Nós esperamos de amanhecer Amanhecer a nossa viagem começar Igual a noite em dia no coloque Vai meu carro pela estrada Sem destino a não levar Tem saudade do peito Tem o meu dar que vou levar Botei o meu bolho no carro E não tive nada pra carregar Botei o meu bolho no carro E não tive nada pra carregar Eu não tive nada E ainda sou feliz Tem o meu dar que vou levar Botei o meu bolho no carro E não tive nada pra carregar Botei o meu bolho no carro E não tive nada pra carregar 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 Obrigado.